Música Ele move a fé de mais de 2 bilhões de cristãos, intriga acadêmicos e há 2 mil anos provoca discussões intermináveis sobre sua vida e morte. Música Seus seguidores o chamam de o filho de Deus, enquanto estudiosos reconstroem o homem. A figura histórica que desafiou a ocupação romana foi capturado, torturado e morto como um criminoso. Música As dúvidas sobre a verdadeira história de Jesus ganharam força com o lançamento do livro Zelota. O historiador americano de origem iraniana reza Aslan. Para o escritor, a divindade de Jesus só apareceu 30 anos após a crucificação, criada por judeus cristãos, numa tentativa de evitar as perseguições do império romano. Aslan afirma que ele não foi um pacifista, mas um revolucionário que tinha como meta expulsar os romanos da judéia, criar um reino de deus da terra e assumir seu trono. Música Boa noite E para entrevistar o filósofo Mário Sérgio Cortella estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitri e Ricardo Boechat. E no último bloco nós vamos contar também com a presença do filósofo Clóvis de Barros Filho para falar do livro Ética e Vergonha na Cara. Professor Cortella, boa noite, prazer em recebê-lo no canal livre. Professor, curiosidade que assola muitas pessoas. Por que essa verdadeira onda de curiosidade sobre a figura histórica de Jesus Cristo? Uma das coisas, Boris, que a gente mais tem hoje é uma febre por tentar entender algumas personagens da história que hoje se tem algumas referências que são mais fortes. Seja pelo mundo da internet que permite a difusão da informação, seja pela capacidade de olhar o tempo do passado com outras ferramentas que não existiam antes. Agora, a figura de Jesus de Nazaré, ela é extremamente sedutora para se buscar uma explicação. Afinal, o número de penumbras, o número de sombras, o número de mitologias possíveis em torno dessa figura, ela é imensa. Nesta hora, claro, quem interessaria mais? Sócrates ou Jesus? Siddhartha Gautama ou Jesus? Martinho Lutero ou Jesus? Júlio César ou Jesus? De todos esses que eu mencionei, aquele que mais tem mistérios em torno de si é Jesus e Nazaré. E eu não tenho dúvida que uma sociedade que quer colocar transparência sobre todas as coisas, isto é, entender aquilo que de fato é a verdade, gostaria de saber mais sobre essa grande personagem que os cristãos chamam de Jesus Cristo e que sem dúvida cumpre desta forma de misteriosidade que se tem, algo que é extremamente sedutor. Como eu dizia, saber quem foi, onde viveu, se era casado ou não, se tinha filhos, se tinha irmãos, quer dizer, tudo aquilo que não entendemos direito. Por isso, num mundo onde tudo é meio óbvio, essa não-obviedade de Jesus é extremamente capturante. Agora, essa sedução por, talvez, desmontar, iluminar as penumbras, como você chamou, né, clarear as sombras, os mitos, desfazer os mitos, até onde você acha que essa curiosidade que vem associada a um aparato tecnológico, pesquisas cada vez mais de ponta, inéditas e mecanismos que a humanidade jamais manipulou, até onde esse avançar da ciência rumo à figura humana de Jesus, ao personagem histórico, pode ferir alguns dogmas ou mitos? Ferir, você já sempre o fará, afinal de contas, quando você lida com fé, você está lidando, não com alguma coisa relacionada ao mundo da verdade. Religião não é um sistema de ideias, é um sistema de força de vida. Pessoas não têm religião para se sentirem mais sábias, elas têm para se sentirem mais fortes para viver. Por isso, quando você mexe com o ponto de apoio de qualquer religião, a pessoa que adere àquela crença, ela reage como se fosse uma ameaça a ela mesma. Volto a um ponto, esse mundo da tecnologia, ele sem dúvida, ele tem várias ferramentas que são mais hábeis até, para difundir a informação, trazer também outras coisas que não são necessariamente corretas, mas ao mesmo tempo, circula ali um modo de compreensão que é muito diverso do que aconteceu antes. Em relação a Jesus, eu não acho que nós teremos tantas coisas que ultrapassem o que já conseguimos durante esses dois mil anos. Afinal de contas, quem seria, por exemplo, mais interessado em desmontar a figura de Jesus Cristo, não de Jesus de Nazaré, mas a aura de religiosidade, do que os romanos durante aquele passado, há quase dois mil anos? Mas eles tinham recursos para isso? Vários não, em relação àqueles que eram testemunhas históricas, aqueles que estavam lá. Afinal de contas, quando nasce uma religião que fala de um salvador, que fala de um messias, há dois grupos interessados em tirar de cena, os próprios judeus, dado que o cristianismo é uma religião protestante, dentro do judaísmo, e os romanos, em função até da força que aquela prática teria de ameaçar o poderio do império. Desse ponto de vista, acho que já teve tanta coisa nesse tempo, que aquilo que não foi achado até hoje, a menos que seja algum documento colocado no fundo de uma caverna, como os documentos de Qumran, que apareceram nos anos 1930, 1940, nós não teremos assim tanta novidade. Talvez pegar o santo sudário e conseguir ali uma maior precisão tecnológica, ou achar algum papiro, como há poucos meses nós tivemos de novo, relativos a frases que falam daquele período em aramaico, mas não há tanta novidade nessa área. Mas professor, mas há sempre novas ideias e algumas brilhantes. Esse autor, esse teólogo, que hoje está nos Estados Unidos, nasceu no Irã, o Reza Aslan, escreveu esse livro genial, que é Zelota, e que tem um método de trabalho espetacular. Ele analisa a realidade histórica da Palestina no tempo de Jesus, e analisa depois a situação histórica no tempo em que os evangelhos foram escritos. E ele mostra que havia interesses no tempo dos evangelistas em mostrar um Cristo diferente, e um Jesus diferente. E aí ele diz, o Jesus real era um Jesus revolucionário. E ele começa a analisar alguns temas que estão nos quatro evangelhos canônicos, que não é um documento histórico, mas é uma evidência. Se você encontra quatro temas semelhantes nos quatro evangelhos, pode considerar que provavelmente aquilo aconteceu, ou algo muito parecido. Ele analisa, por exemplo, o famoso, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele mostra que isso foi uma grande fraude. A interpretação dessa frase não está correta. Quando ele diz, dai a Deus o que é de Deus, não está falando do Reino dos Céus. Naquele tempo a terra da Palestina era a terra de Deus. Então ele estava pedindo os romanos para sumir dali. Não é por acaso que alguns dias depois ele estava na cruz. Então essa é a novidade desse livro, que traz de novo a discussão. Jesus era um revolucionário ou mandava todo mundo pensar no Reino de Deus? Essa é uma teoria que ela veio à tona algumas vezes, especialmente porque quando dá capacidade de encontrar evangelhos capócrifos, que não são falsos, eles apenas não são canônicos, como de Madalena ou de Judas. Aliás, interessantíssimo de Madalena. Nesses evangelhos, que aliás são publicados por editoras cristãs. São. Não é uma coisa escondida, lá esotérica, fechada. E durante quatro séculos eles foram. Foram, foram aceitos, inclusive, como parte da narrativa daquele momento. Quando você olha alguns documentos daquele tempo, que falam da figura de Jesus como sendo um líder político revolucionário. E quando o livro se chama Zelota, esse que você menciona, Judas Iscariotes era Zelota. Era. Portanto, fazia parte daquilo que seria uma guerrilha naquele momento. Se sabe que havia quatro grandes partidos políticos em Israel, naquele momento que Jesus e Nazareth estavam vivendo, e que o imperador romano era Tibério. Os fariseus, os saduceus, os Zelotas e os essênios. Os essênios tinham a seguinte percepção. O império está aí, nós vamos viver a parte, uma hora cai. Deus nos salva e uma hora cai. Os fariseus eram, a gente convive, finge que aderem, mas não aderem. Os essênios dizem, não, o Messias virá, vai nos salvar, vamos participar da gestão, inclusive com o mundo romano. E os Zelotas eram peitar, isto é. Na verdade, os Zelotas se organizaram um pouco depois. Sim, claro. O partido foi depois, foi mais que 40 anos depois. Mas eles apareceram como aqueles que enfrentavam. Os Zelotas, né? Por que que acontece essa lógica? Alguns interpretam que Jesus e Nazareth, ele não era um líder religioso estrito-sensu. Ele era um líder religioso que queria, sim, a expulsão do dominador romano. E nesta hora, ele enfrentava também a autoridade judaica. Ele não enfrentava só o império de Tibério, enfrentava também o reinado de Herodes e Ativas. Eram mancomodados, né? Sem dúvida. Essa lógica de impercepção levará a que se possa imaginar que ele tinha essa figura. No entanto, embora se possa fazer essa leitura de que Jesus tinha essa possibilidade de ser alguém que desejava uma ruptura política com o poder romano, ela é menos forte até do que todas as outras interpretações que estão em volta. Ela só vem à tona, Mitra, essa ideia de que ele quereria ser alguém que faria uma revolução naquele momento. Essa ideia só vem à tona no século XIX. Durante séculos... Mas é quando começou essa discussão. Nem aparece a conversa. Professor, eu, de vez em quando, noto, conversando com fiéis católicos, que há uma certa resistência ao fato de Jesus ter sido judeu. E isso me leva à conclusão de que há uma espécie de má vontade em se dizer que ele era judeu. Até por questões antissemitas, realmente eu não consigo. Mas por que existe essa resistência, principalmente dos cristãos mais mal informados, ou não tão bem informados, sobre o judaísmo de Jesus? Se você imaginar, é impossível tirar de Jesus o fato de que não só ele era judeu, como ele era um praticante da religião judaica. Jesus praticava o judaísmo, foi chamado de rabi várias vezes nos documentos. No entanto, uma parte dos cristãos, durante a história, entendeu que esse vínculo de Jesus e Nazaré com o judaísmo se daria com a maneira de oposição ao próprio poder que se tinha. E aí se criou um preconceito em relação ao próprio judaísmo. A palavra judiar que entrou no nosso vocabulário, ela é absolutamente racista. Nós, em português, usamos judiar de alguém. Mas tem gente que acha que judiar de alguém é fazer os males que faziam aos judeus. Não, aos judeus não. A palavra verbo entra para nós como judiar significando o que faziam os judeus. Mas tem gente que acha exatamente que judiar é o que faziam aos judeus. Podemos trabalhar desse modo também, é outro modo. Mas, na história do ocidente, o judaísmo, ele será, dado que o mundo romano não tinha um impacto religioso, A oposição de Jesus será a religião judaica, não a religião romana. Uma religião que nasce, como é o caso do cristianismo, e quer se afirmar, ela não pode enfrentar o politeísmo romano no passado. A multiplicidade de Deus. Quem ela vai enfrentar? O monoteísmo judaico. Afinal de contas, diziam os judeus, nosso Deus é o Deus verdadeiro. Dizem os cristãos, aqueles seguidores, nosso Deus, que é judeu, e ele apoia aqueles que são cristãos. Por isso, esse tipo de colisão será mais forte. Agora, é de fato algo que está na história, e hoje seria absolutamente tolo supor ou responsabilizar os judeus na história por aquilo que aconteceu a Jesus. Seria uma coisa tola. Aliás, voltando à questão do Boixá, que diz até que ponto a pesquisa histórica pode mexer com esses mitos que andam por aí, eu acho que esse é um. E a pesquisa histórica pode mostrar. Talvez uma das maiores fraudes dos evangelhos seja Pilatos, o episódio de Pilatos. O que é aquilo? Pilatos lavar a mão? O que lavar a mão? Ele era o grande interessado em punir Jesus, que estava ali protestando contra o poder e a presença de Roma ali. E, no entanto, a partir daquele mito, que o Pilatos, um homem até sábio, que ele lava as mãos, oferece um criminoso para eles escolherem quem que solta o criminoso é Jesus, e os judeus escolheram o criminoso para soltar Jesus. Na verdade, para os romanos eram todos criminosos. Então, volto eu, Pilatos. A palavra é bandido. Volto a esse ponto. O principal adversário do cristianismo que nasce não são os romanos. É a religião judaica. É. E essa religião judaica, daquele momento, ela terá que ser enfrentada. O modo de enfrentá-la é isentar os romanos daquilo que aconteceu com Jesus. Isso é uma conveniência daquele momento. Pois é, mas ao tirar os romanos do alvo, da culpa, digamos, sobraram os judeus todos. E eles viveram toda essa perseguição. Olhando por essa lógica, teria que ser os judeus. Por quê? Insisto. O tipo de adversário religioso que uma religião protestante tem, tal como Lutero fez, com o opcionismo romano, teria que ser aquele que é hegemônico naquele lugar. Por isso, os romanos não serão o alvo. Pilatos entra no credo, literalmente. Ele entra. Pela porta do do lado. O que vale é o Caifás e o Anás, os dois sacerdotes do tempo. E eram mais comunados com Roma. Sem dúvida. Professor Cortella, o doutor em teologia pela Universidade de Luvana, Bélgica, professor da PUC de São Paulo, Antônio Manzato, fala sobre o tipo de revolucionário que foi Jesus. Vamos ver. Ele é um revolucionário, sim, mas a sua revolução se faz pela paz. Então, não é uma revolução violenta, mas é uma revolução. E é uma revolução porque propõe uma outra maneira de organizar a sociedade, assim como propõe uma outra maneira das pessoas encararem aquilo que é essencial na vida. E há que se fazer uma revolução pessoal interior, que nós chamamos de conversão, e que ele também chamava de conversão. Essa revolução pessoal resulta em outra forma de se posicionar no mundo, mas isso não significa necessariamente assumir armas ou assumir outro tipo de violência. Ele não foge do conflito. Ele nunca fugiu do conflito. Ele foi confrontado pelas autoridades. No entanto, não cedeu à tentação da violência. E por quê? Porque a violência só troca um poder pelo outro. Enquanto que a sua proposta não era de troca de governo ou troca de poder, mas era troca de referencial de essencialidade na vida, daquilo que é fundamental na existência das pessoas. E nesse sentido, uma revolução. Concorda, professor? Sim, sem dúvida. Quer dizer, há uma característica revolucionária na mensagem de Jesus, que é a ideia de fraternidade no mundo em que se falava de afastamento das pessoas. Uma mensagem que ele incluía o estrangeiro, o órfão, a viúva, aquele que tinha uma orientação sexual, como nós diríamos hoje, diferente, a prostituta, isto é, todos os excluídos. Essa é uma mensagem absolutamente revolucionária. Seja você ou eu, cristão ou não, é impossível não aderir a uma mensagem dessa natureza que é de paz universal, de fraternidade. E eu não tenho dúvida de que isso é absolutamente contemporâneo, não é algo do nosso passado. Claro, eu amar uns uns aos outros, talvez seja a frase mais revolucionária de Jesus, dependendo do modo como se encarra essa frase. E a doutrada seria de uma beleza imensa. É claro. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos com o Canal Livre já já. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o filósofo Mário Sérgio Cortella. Boa chá. Cortella, no primeiro bloco nós ficamos discutindo aqui o traço que parece a todos aqui, mais marcante, resultante dessa curiosidade, dessa nova era de curiosidade em torno da figura de Jesus, que é o traço humano de Jesus. Menos o santo, menos o místico, mais o humano, o revolucionário. Isso tende a aproximar, a jogar curiosidade geral sobre a figura dele, à medida em que ele surge como um guerreiro, como um herói, como algo do gênero. Isso não está conveniente demais para o momento da Igreja Católica, especialmente agora no papado de Francisco? Seria muito conveniente, vou achar, se fosse a Igreja Católica, fazer esse movimento como ponto de partida. Mas não é. De maneira geral, essa humanização maior da figura de Jesus de Nazaré, ela parte daqueles que não são cristãos. Afinal de contas, é uma maneira de enfrentar esse tipo de perspectiva religiosa da figura de Jesus. Aliás, essa aura mítica que Jesus tem, ela interessa muito mais às igrejas cristãs, do que essa transparência em relação ao homem que se diria, não, ele tinha desejos, tinha dores, ele tinha medos, etc. Porque, afinal de contas, uma religião se sustenta à medida em que ela sai um pouco do chão, ela sai um pouco da terra. Aquilo que é transcendente, ele é muito mais encantador do que aquilo que está com o pé no chão. Então, até pode ser que Francisco, por exemplo, o atual papa, se beneficie dessa lógica, mas não é um movimento iniciado pelas igrejas cristãs. Ao contrário, é muito mais um movimento ateu de um lado, que é extremamente inteligente, em alguns debates, em outros nem tanto, como qualquer área, seja ateu ou não, e uma parte das religiões que não são cristãs. Essa sim, procuraram dar a Jesus e o Nazaré, nos últimos 30 anos, um ar um pouco mais de menos divindade, mas não por parte das igrejas cristãs. Mas, se me permitem aqui, um pouco, quer dizer, na tua avaliação, portanto, a figura de Jesus homem, com essas qualidades transcendentes que ele demonstrou como homem, não são altamente, essa figura, não é altamente sedutora para fiéis jovens, por exemplo, a nova religião... Elas são, mas se você imaginar, é isso que eu dizia, o papa Francisco, se você olhar, é um fenômeno inacreditável. Um homem, no século XXI, que leva o dobro de jovens para a praia de Copacabana do que os Wallstones levaram, é alguém que tem uma mensagem que ele leva adiante, que já seduz o jovem em si, com a ideia de fraternidade, de vida lhe dada ao mundo natural, de simplicidade e humildade, que não precisa fazer a exaltação que se fez da figura humana de Jesus nos anos 1970. O movimento hippie, ele colaborou muito mais para essa humanização, aliás, colocando Jesus com os longos cabelos, com a barba, com as batas, ele carregando apenas uma bolsa, aquilo que era um pouco a ideia de paz e amor, muito mais forte do que atualmente nesse movimento. Agora, por exemplo, professor... Se a igreja católica pode, sem dúvida, posar uma exposição do jovem, pegar essa vibe, e, portanto, surfar um pouco nessa perspectiva, claro, seria inteligente, mas ela não é, de fato, um ponto de partida. Mas eu diria com limites. O papa Francisco reafirmou a posição da igreja pelo celibato. Fez até um discurso bonito sobre o celibato. Não interessa a igreja pesquisar se Jesus era casado ou não. Nós sabemos que é uma das pesquisas que são feitas na universidade. E nós sabemos que a Palestina, naquele momento, quer dizer, no século I, era muito difícil se encontrar ali um jovem de 30 anos que não fosse casado e não tivesse filhos. E Jesus é uma exceção absoluta. Então, se considerar os costumes da época aí, o mito, digamos, o texto evangélico, fica uma contradição enorme. A igreja não vai se interessar em pesquisar isso mesmo. As igrejas em geral, a questão do celibato, ela é muito marcante na igreja católica romana. Ela não tem o mesmo peso na igreja ortodoxa, nas igrejas marionitas, em que o sacerdote pode se casar, se ele o fizer antes da ordenação, por exemplo, ou em outras dentro do mundo cristão, em que desde que ele não seja bispo, ele pode ter o matrimônio. O celibato é uma coisa que não tem mais do que 1.500 anos dentro da tradição. Ele não era nem obrigatório. É tradição, não é dólar. O primeiro Papa era casado. Se fala que Jesus cura a sogra de Pedro. Agora, tem um ponto no que se levanta que eu queria trazer à tona. Você diz assim, mas seria estranho que Jesus, por exemplo, um palestino, um judeu palestino naquele momento... Uma exceção absurda. Exceção. Mas Jesus já era exceção em outras coisas. Ele já era exceção. Se você olhar a história narrada, aquilo que se acreditaria, ele já era exceção. Ao pregar o amor ao próximo, ao aderir a quem não fosse judeu, ao trazer as mulheres para próximo de si, num mundo em que o machismo era absolutamente marcante, para usar a palavra de hoje, ao fazer a ideia de partilha da vida, portanto, exceção por exceção, ele já era no conjunto dos crimes. Mas ali no Evangelho de Filipe, tem um trecho, você deve estar lembrado, em que São Pedro até reclama dele, porque ele está ali com Maria Magdalena, com alguma intimidade, beijando Maria Magdalena na boca, e São Pedro reclama. Aquilo já cria a perspectiva de que, por que não Jesus e Maria Magdalena? Do ponto de vista da fé, tanto faz. É isso que eu quero dizer, tanto faz. Mas, no entanto, não se toca nisso. É trazer isso, aquilo que o Boa Chá trazia antes. Quer dizer, se ele era mais humano ou menos humano, se ele tinha outras pessoas ou não, essa era uma questão que, para quem crê, é absolutamente lateral. Claro, secundário. É secundário. Agora, que é alguma coisa que, sem dúvida, essa humanização, ela nos aproxima de uma figura como ele, sem dúvida. De novo a palavra, é mais encantador. Cortella, a filósofa Maria Clara Bingermer fala exatamente sobre essa questão de Maria Magdalena. Vamos ver. O Evangelho não nos diz nada sobre isso. Nada, nada, nada. Só os Evangelhos apócrifos que falam algo disso. O que diz o Evangelho é que havia uma mulher que era da cidade de Magdala, ou Magdala, uma mulher de quem ele expulsou sete demônios, Maria. Bom, isto não quer dizer que ela fosse prostituta, podia ser uma mulher doente. Sete demônios, porque antigamente, por exemplo, naquela época, se identificava doenças como epilepsia, tudo como possessão demoníaca. O que é fato é que devia ser uma mulher isolada, de que ninguém chegava perto, e que quando Jesus se aproximou dela, ela mudou a vida, e passou a segui-lo. E era alguém bastante próximo dele, uma discípula que seguia, porque Jesus, ao contrário dos rabinos da época, ele não tinha só discípulos homens que o seguiam, tinha discípulos mulheres também. Isso é uma coisa única, né, naquele momento. Olha, eu soube Maria Clara de filósofa, teóloga. É, mas ela tem formação em teologia também, e em filosofia e teologia. E vale essa reflexão que ela faz, para mostrar o quanto, né, que há uma acolhida em relação às mulheres, dando aquela exceção que foi Jesus, na crença dos cristãos, para várias coisas. Essa é uma delas. Aliás, a maior exceção de todas em relação às mulheres, foi Jesus ter escolhido uma mulher, que naquele tempo não servia nem para ser testemunha em processo judicial, para testemunhar a ressurreição. Aliás, a primeira aparição pública dele, na crença cristã, foi com a samaritana. Se você olha no relato dos evangelhos, é para uma mulher que ele se manifesta. Que é a primeira missionária. Exatamente. Portanto, essa acolhida em relação às mulheres é algo que o Papa Francisco até dizia outro dia, e que algumas igrejas reformadas, as igrejas protestantes, trazem à tona de uma maneira um pouco mais incisiva, algumas delas de uma maneira mais direta até, do que o mundo romano. Cortella, você sabe que o Mitter, o nosso diretor de jornalismo aqui, então é um católico fervoroso, e um grande estudioso, da Bíblia, enfim, de tudo que diga a respeito ao cristianismo. Um grande pecador. Então, ele quis que esse Canal Livre com Você fosse feito por um judeu, Boris, por um católico fervoroso, e por um pecador, que o papel reservado aqui nessa mesa, para mim, é o do pecador. E leigo. Como leigo, como pecador, vou me permitir, talvez, dizer o seguinte, Há uma pesquisa que a Rádio Band News Fluminense FM colocou no ar, que mostrou, com entrevistados só do Rio de Janeiro, que 69% declararam que comemoram a Páscoa. A Páscoa vem a ser o feriado, ou a data religiosa, perdão, mais comemorada pelos católicos brasileiros, pelos cristãos, depois do Natal. Só o Natal o supera como fenômeno de calendário. Ainda assim, o desconhecimento sobre o significado da Páscoa, nesta mesma pesquisa, aparece de forma monumental, quando são colocadas perguntas objetivas, a respeito desse significado. E a propósito disso, eu gosto muito de lembrar uma pergunta que o meu querido José Simão, presidente do Partido da Genitália Nacional, gosta de repetir na Páscoa sempre. Que a comercialização das datas religiosas é de tal ordem, que além de apagar informações importantes sobre essas datas, produz indagações como a de um menino para o pai. O menino vira para o pai e diz, papai, Jesus era um coelho. Eu queria saber, qual é o grau real de conhecimento das pessoas sobre o personagem e o significado das datas mais relevantes como a Páscoa? Veja só, o Natal, embora ele seja mais lembrado, ele não é a festa mais importante da comemoração cristã. Fazendo algo que poderia até ser meio de brincadeira, nascer qualquer um nasce. Agora, a questão é que a Páscoa lembra a ressurreição, isto é, a vitória da vida sobre a morte. E aí, você entra no campo de outra religião. Do ponto de vista direto, a religiosidade está marcada pela ideia da ressurreição. Todo o mistério do cristianismo está em cima da ideia de que Jesus ressuscitou. Portanto, não que ele nasceu. Nasceu é uma coisa meio evidente para qualquer ser humano. O não morrer é que é exatamente o passo decisivo. Nós temos que lembrar que a Páscoa judaica, a Páscoa judaica, que marca a Páscoa cristã, é sempre na primeira lua cheia, depois do equinócio vernal, da entrada da primavera no hemisfério norte do planeta. E para os cristãos, a Páscoa é sempre no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio vernal. Se a gente lembrar, esse período na Europa, é quando a primavera está exuberante, tudo começa a nascer. Qual o primeiro animalzinho, que começa a saltar e reproduzir? O coelho. Nós no Brasil não temos essa ideia muito, porque a gente não tem um inverno forte, com neve, com tudo. Por isso, mesmo que seja uma brincadeira, como sempre, boa dos estimais... Acho que estava mais relacionado ao ovo da Páscoa. Porque o ovo é o símbolo de fertilidade. Do ovo vem o novo. A ideia do ovo, ela não é estranha ao cristianismo, na origem também. Porque o ovo faz gerar o novo. É do novo que vem aquilo que o ovo traz. E, nesta hora, a novidade, ou a ovidade, para trazer algo ligado à terminologia latina, é um homem como Jesus, na crença cristã, que traz uma nova vida, um novo tempo, um novo testamento. E, portanto, não é estranho que esteja ligada à ideia de fertilidade. Isto é, da vida que não cessa. Professor, quando a gente vê as imagens de Jesus, que estão espalhadas pelas igrejas, que estão, enfim, nos santinhos, nas folhinhas, é uma imagem totalmente diferente do que se possa supor que fosse uma pessoa daquela região. Jesus é representado como um homem de capelos longos, olhos azuis, um europeu, um eurasiano, um germânico, e não como um palestino. Isso é uma contradição histórica. Quer dizer, não se respeita. Essas pesquisas de agora poderão, por exemplo, responder? Podem, já tem. Todas elas já têm uma marca de que Jesus seria um pouco mais baixo do que é mostrado, ou que ele tinha cabelos, claro, com barba escura, que ele tinha um olhar muito mais palestino do que esse olhar europeu. Mas vamos pensar uma coisa. Cleópatra não era como Elizabeth Taylor. Certo? Nossa imagem de Cleópatra é Elizabeth Taylor, no clássico filme. E claro que Cleópatra não era daquele jeito. Júlio César, que é feito por Richard Burton, no cinema clássico, é óbvio que... Marco Antônio. Desculpe, Marco Antônio. Ele não era como aquele modo, como aparece. Ou seja, as imagens, essa iconografia, ela mostra um Jesus mais autêntico naquilo que são as igrejas orientais. Se você pega aquilo que veio do mundo bizantino, Jesus é mais moreno. Ele não tem a marca que o europeu dá. Afinal de contas, a religião cristã é oriental. Quando ela é europeizada, que ela ganha um pouco da figura do mundo europeu, aí ele será embranquecido, inclusive. E o cinema colocará Jesus como um homem de olhos de Jesus. Cada cultura tem o seu Jesus. Cada um tem. Cleópatra era parecida com Elizabeth Taylor. Cada um tem o seu Jesus. Agora, há alguns mitos, digamos assim, nos evangelhos que estão definitivamente destruídos. Por exemplo, o nascimento de Jesus em Belém, eu acho que ninguém mais acredita nisso. Só o Papa Bento. Não, acreditar se acredita. Agora, do ponto de vista histórico, é que não há essa comprovação. Acreditar é diferente de você ter certeza. A crença está ligada a algo que é uma adesão sem reflexão. Sem reflexão. Isso. Mas qualquer raciocínio mais aproximado... Quem tem fé, o raciocínio não tem importância. Mas eu digo para quem pesquisa, quem quer saber. Para quem pesquisa, sim. Parece que não há dúvida do que Jesus nasceu em Nazaré. Não há nenhuma dúvida. Então, você sabe disso. Um pesquisador tem que ter algo que a gente chama de ateísmo metodológico. Isso. O que é um ateísmo metodológico? Se eu sou um pesquisador em qualquer área, eu não posso trazer algo improvável. Não impossível. Improvável, que é Deus. Deus não é provável com metodologia científica. Ele não é impossível. Mas ele é improvável. E nessa hora, claro, para um pesquisador, o ateísmo é decisivo como metodologia. O que não significa que cientistas, eles tenham a forma de ateísmo como sendo sua militância. Tanto que, embora as evidências históricas estejam aí claras a respeito do nascimento de Jesus em Nazaré, o Papa Bento XVI lançou há três ou quatro anos um livro, A Infância de Jesus. Está lá, Belém, direitinho. E ele discute e raciocina sobre isso. Eu acho que a grande herança do cristianismo é uma ética. Não é só uma religião. É uma ética que marca a expressão de uma percepção sobre a vida, sobre a convivência humana, sobre a decência, que não tem a ver com o fato de se acreditar que se Jesus era Cristo ou não. Acho que essa mensagem ética, ela é muito mais impactante do que a crença religiosa no sentido estrito. E o Canal Livre vai agora para o último intervalo. Nós voltamos já já para falar do livro Ética e Vergonha na Cara com os filósemos Clóvis de Barros Filho e Mário Sérgio Cortella. Até já. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre que agora vai abordar o novo livro dos filósofos Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho denominado Ética e Vergonha na Cara. Professor Clóvis, boa noite. Prazer em recebê-lo. Por que esse livro, Ética, eu suponho, mas deve ter uma razão mais profunda, Ética e Vergonha na Cara? Bem, primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. O título do livro é indicativo de como o diálogo entre mim e o professor Mário Sérgio foi acontecendo ao longo de algumas conversas. Essa relação nos permitiu encostar nas ideias de moral através de uma perspectiva que é a perspectiva da liberdade de escolha, que foi o ponto central da nossa reflexão. A vergonha na cara, ela é entendida como uma tristeza determinada por um atributo flagrado em si mesmo. Quando percebemos que agimos mal. E isso só é possível se tivermos a convicção de que no nosso caso a vida pode ser diferente do que ela é. A nossa conduta pode ser diferente do que ela é. A cada passo podemos escolher um caminho em detrimento de outros e, portanto, a ética é necessariamente ligada a essa liberdade que é a nossa para escolher a nossa vida e também a nossa melhor forma de conviver. Agora, há um estudo que estabelece que grande parte da população não tem vergonha na cara. Tem medo da punição e, às vezes, se inclui o fato de que ele pode ser tratado de maneira a imaginar que ele não tenha vergonha. Um outro público é ético e nasce com a vergonha na cara e uma parte da população não quer nem saber. São os que não têm vergonha na cara. O senhor concorda ou o homem é sempre imutável? Não, concordo em termos. Acredito que uma coisa é a moral, de uma maneira geral. A moral como tudo aquilo que nós não aceitaríamos fazer nós mesmos. E aí, na invisibilidade. Aí, no diálogo conosco mesmo. Aquilo que você não faz, porque você não faz. Não faz por princípio. E aí, pouco importa se tem gente olhando, quais as consequências daquilo, se haveria uma câmera fiscalizando ou algum crachá eletrônico coibindo uma conduta desabonadora. Poderia te dar um exemplo? Um exemplo que eu adoro. Passeando ali em volta do lago de Genebra, já era tarde, me deparei com uma banquinha de jornais, jornais pagos, jornais, portanto, que não eram gratuitos. E aí, eu comecei a procurar o jornaleiro, o fiscal. A figura que regularia a minha compra. E eu me dei conta que não tinha jornaleiro. Pagar ou não pagar dependia exclusivamente da minha deliberação. Pois pagar ou não pagar aqui é uma questão moral. Portanto, a decisão de pagar resulta exclusivamente do meu tirocínio, da minha inteligência, da minha decisão, a respeito da minha própria conduta. Te pegando um exemplo oposto. Hoje em dia, fala-se muito da presença de câmera em sala de aula. No primário, no ginásio, ensino fundamental, ensino médio. Algumas escolas fazem disso até um mote de marketing. Porque os pais poderiam fiscalizar as crianças dentro da sala de aula pela internet, etc. Ora, perceba, a escola, ao invés de oferecer condições para que aquela criança, em qualquer situação de vida, possa refletir sobre a própria conduta livremente e encontrar o melhor caminho, ela opta por uma política oposta. A política do medo, como você citou. Em outras palavras, porque tem uma câmera, você tem que agir adequadamente. Ora, qual é a mensagem subliminar a essa? Quando não tiver fiscalia, quando não tiver controle, enfie o pé na jaca e faça em função do teu mais louco instinto. E aí, é claro, a escola presta um desserviço e uma deformação moral evidente. Você acha que a religião, Clóvis, a gente até conversa um pouco com isso, que a religião seria um freio para esse tipo de conduta que a gente chamaria de sem-vergonha? Qualquer religião, não só a religião cristã, seria ela um freio? Isto é, Dostoiévski está certo, lá no Irmão Skaramazov, quando disse que Deus não existe, tudo é permitido. Veja, a cada passo, a rigor, temos 360 graus de alternativas. E essa absoluta liberdade que é a nossa, é paralisante e causa de grande angústia. Por isso, sempre foi necessário a criação de matrizes simplificadoras da vida. Em outras palavras, a exclusão de muitas alternativas que eu descarto, porque não servem. E isso me permite lidar com um número muito menor de opções. A religião sempre foi excelente para simplificar a vida e oferecer soluções prontas a respeito do certo e do errado, do justo e do injusto, tornando a vida, digamos, mais operacionalizável e menos angustiante. Então, quando nos depoimentos de recém-engajados às instituições religiosas, há aquele depoimento de que houve um alívio, tirou-se um peso do ombro, houve uma redução da angústia que havia antes, isso não é mentira. Porque, de fato, quando você entra num lugar que alguém diz, olha, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado, isso é adequado, isso é inadequado, nossa, a simplificação da imensa complexidade de princípio torna a vida, digamos, mais fácil. Nem sempre os princípios foram assim. Há uma, digamos, uma evolução. Será que no futuro essa nossa moral e a nossa ética será a mesma? Ah, não, certamente não. Até acredito muito que a ética, sobretudo com as reflexões do século XX, ela é menos o respeito a princípios universais consagrados e mais uma disposição para o debate e a argumentação a respeito de situações de vida inéditas, sobre as quais, obviamente, não temos ainda a resposta pronta. Eu te daria um exemplo. Nós temos hoje ferramentas de tecnologia avançada que fazem parte do nosso cotidiano. E evidentemente que essas ferramentas, como o Facebook, por exemplo, podem trazer benefícios evidentes. Mas essas mesmas ferramentas podem causar estragos óbvios, como no caso do bullying eletrônico, com consequências psíquicas espetaculares, sobretudo no segmento adolescente. Então é claro que é preciso debater os limites do uso do Facebook. Aí eu pergunto a você, quem será que terá refletido sobre isso? Então, se você volta para os grandes pensadores do passado, posso apostar que nenhum deles sobre os Facebook tem uma literatura muito avançada. Esse abacaxi somos nós que temos que descascar. E é exatamente isso que eu procuro insistir nessa ideia. O mundo nunca se transformou tão rapidamente e, portanto, todas as tabelas éticas de certo ou errado, justo ou injusto, adequado ou inadequado, elas estão rapidamente caducas, porque temos que enfrentar novas situações para as quais é preciso menos apenas respeito pelo que foi discutido, mas a inteligência para definir aquilo que vamos respeitar. Professor, lendo o livro dos senhores, me parece que os senhores acreditam que predomina no Brasil a ética da conveniência, até uma expressão que o professor Cortella usa. Eu pergunto, essa ética da conveniência, ela não é um vício da sociedade como um todo? Quer dizer, as pessoas interagem com a sociedade onde elas vivem. Eu quero chegar no problema do Diverger, do seu livro, que você fala da, lembra que o Diverger fala da questão do partido político parlamentar, que tem que negociar com o executivo, e aí é o caminho da corrupção. Eu pergunto, se o senhor acha que na sociedade brasileira, isso já está mais ou menos visto como uma coisa normal, porque eu acho incrível como certos políticos se reelegem durante 30, 40, 50 anos. E eles estão sempre nas primeiras páginas praticando esse tipo de agressão à ética. Eu queria perguntar como é que o senhor vê isso, a relação da sociedade com os seus representantes que dão shows de falta de ética o tempo todo. Como é que o senhor vê essa relação? Acredito que certos modelos institucionais são facilitadores de práticas de corrupção. Acredito mesmo... Tem que tomar cuidado para não pôr a culpa no sistema. Não, mas é claro, mas é exatamente essa é a sequência. Mas não há nenhuma construção institucional, nenhum sistema, nenhuma forma de relacionamento social organizado que justifique a bandalheira. Em outras palavras, em última instância, por maior que seja a tentação da prática desviante, sempre haverá a moral. a última instância, o último reduto, que sou eu comigo mesmo dizendo, disso eu não participo, isso eu não faço, isso eu não quero. Em outras palavras, justificar o comportamento de cada um a partir de desvios institucionais é desresponsabilizar. E desresponsabilizar é inaceitável. Por isso, acreditamos que as transformações da sociedade passam por revisões institucionais importantes, mas nós menos que vítimas do sistema somos chamados a uma transformação e somos nós a mudar as instituições e o sistema se ele viciado estiver. O fato de estarmos acostumados com uma certa situação em absoluto nos obriga a considerá-la adequada. Professor, por que não tem aqui no Brasil as banquinhas de jornais que o senhor viu na Suíça? Bem, penso que existe aí no nosso caso e na nossa sociedade um problema de formação moral deficitária. Infelizmente, na nossa escola, e aí eu generalizaria mesmo, nós temos tempo para falar de muita coisa. São anos e anos consagrados à literatura, talvez mais tempo do que nós dedicaríamos à leitura de livros, anos e anos consagrados a organelas citoplasmáticas, a decorar os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas, e a tantos conteúdos curriculares cobrados no vestibular, mas sobre moral, há uma preocupação pífia, irrisória. E o que é mais grave, se houvesse uma decisão hoje, uma decisão legislativa, de obrigar as escolas públicas e privadas a uma formação moral, e formação moral não é a tal moral e cívica, dogmática e enviesada, mas aquela que permitiria a cada aluno dar-lhe subsídios para uma reflexão crítica sobre a própria vida e sobre a convivência visando o seu aperfeiçoamento, se houvesse essa decisão política, como se diz essa vontade política, não teríamos professores para isso, não teríamos condições escolares para oferecer isso, e portanto nossa formação moral, ela é acanhada e não há, num horizonte curto de tempo, perspectiva de transformá-la. professor, deixa eu lhe perguntar o seguinte, a moral é aquela que cada um, com a qual nos deparamos diante do espelho, ou no travesseiro, é a última instância entre o errado e o fazer errado, a opção sempre existe residindo dentro de nós mesmos, como nós vemos muitos casos, o Mitre citou aí, em que esta última instância é atropelada, especialmente pelos agentes públicos no Brasil, como é que o senhor avalia a possibilidade ou a utilidade de que depois dessa fronteira ultrapassada, uma boa de uma porrada no quengo recoloque as coisas no seu devido lugar? Em outras palavras, o que eu estou perguntando é o seguinte, com todo o conceito filosófico sobre moral e ética, não lhe parece também que há uma questão assim de pouco castigo, pouco chicote no lombo da canalha? Imaginemos uma situação ideal, numa sociedade todos refletem com competência sobre o próprio comportamento, todos têm claras noções de dever, do que é certo e do que é errado, existe nessa sociedade condições de discussão coletiva sobre a melhor maneira de conviver e toda ou qualquer deliberação coletiva conta com a participação de todos que inteligentemente oferecem suas reflexões e essa sociedade é capaz de a partir da complexidade da pluralidade de pontos de vista de interesses de apetites e de desejos encontrar sempre a melhor solução a solução mais adequada para a convivência de todos imaginou essa sociedade pois nessa sociedade teríamos muito pouca necessidade de polícia de repressão de radares de trânsito de controles de uma maneira geral porque cada um e cada qual seria, digamos fortemente responsável pelas suas ações na hora de viver e de conviver ora quando é então que a tal da porrada é fortemente necessária e apresentada como argumento quando justamente temos deficiências de formação moral então, claro você me perguntará o que o senhor pensa eu serei sempre partidário de que façamos todos os esforços para ter uma sociedade diferente e uma sociedade reflexiva uma sociedade cidadã uma sociedade capaz de se servir dos recursos técnicos que são os nossos para construir um espaço público amplo e rico de debate de diversidade para que possamos de fato através da razão encontrar o melhor argumento e aperfeiçoar sempre a convivência agora é claro na falta absoluta disso é preciso continuar convivendo e para continuar convivendo muitas vezes é preciso inibir a ação desviante o que é o medo no final das contas o medo é um tipo particular de tristeza portanto de apequenamento de potência de agir apequenamento de tesão pela vida que se dá a partir de um imaginário a partir de uma de uma cogitação a respeito do que possa acontecer enquanto a tristeza é um um encontro com o mundo apequenador da potência portanto é o mundo percebido que diminui a tua potência o medo é o mundo imaginado que diminui a potência ora muitas vezes é aquele que vai agir e que é tentado a agir de maneira ilícita em nome da esperança em nome do ganho fácil em nome de um futuro rico com pouco esforço ele só poderá compensar essa esperança não havendo moral com o medo o medo é o antídoto da esperança do ganho fácil e o medo será o que? a reflexão sobre o que pode acontecer eventuais punições eventuais castigos eventual achincalhamento da opinião pública etc então a sociedade tem muitas formas de amedrontar muitas formas de mostrar suas garras e garantir que o processo civilizatório siga um rumo mais ou menos normal mas enfim todos nós somos desejantes regidos pelo princípio de prazer e claro não havendo formação moral para isso é preciso que haja condições de controlar os apetites de todos nós e vergonha na cara isso é uma vergonha sei professor muito obrigado por sua presença ambos infelizmente o nosso tempo acabou o canal livre de hoje fica por aqui nós agradecemos mais uma vez a presença dos filósofos Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho e dos colegas jornalistas Fernando Mitre e Ricardo Banchard muito obrigado pela audiência tenha uma ótima semana e até domingo que vem boa noite Mário Sérgio Cortella